Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo de um box, galera, dessa vez com a nossa box da força dimensional, acho que é a terceira um box que a gente vai dessa boxzinha aqui pra nós aqui, beleza? Um presentão pra galera de Yu-Gi-Oh! que tá fortalecendo demais a loja aí, beleza? Estamos investindo em Yu-Gi-Oh! Beleza? Daqui a uns seis já viramos lojas oficial OTS, tá ligado? Fizemos nosso primeiro como loja oficial OTS no último fim de semana, estamos cada vez crescendo mais e mais e mais e mais e mais, pretendo que daqui a uns seis meses o Yu-Gi-Oh! já esteja se mantendo, andando com as próprias pernas, beleza? Apesar das críticas, né? Porque agora o nome da minha loja mudou, virou Salinha TCG, entendedores entenderão mais, né? Laranja é sempre laranja, laranja morre laranjado. Então, ó, vamos abrir essa box aqui, mas antes disso eu quero pedir o seguinte, deixa teu like, irmão, se inscreve no canal, o teu ok, o teu joinha vai fortalecer demais aí, velho. Mano, o nosso estoque lá de cartas de Yu-Gi-Oh! só tá crescendo, 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 cartas abusas tá topzera demais, estamos melhorando o nosso número de players semanais, não, a cara aqui 15 dias, né? Que são dois torneios por mês que a gente tem aqui na loja, né? E já somos lojas oficial, então a gente vai disparar demais, se tu quer adquirir qualquer produto, ó, link na descrição pra ser redirecionado. E a gente vai tá no Nacional, beleza? Esse vídeo tá saindo na sexta-feira, a gente tá aí, eu já devo ter chegado em São Paulo quando esse vídeo lança, vai lançar umas 9 horas, eu acho que eu vou chegar em São Paulo mais 7, 8 horas, então já estou aí em São Paulo, beleza? Se tu precisa de cards pro Nacional, ouça cssg.com.br, vai lá, tem meu número, é só me mandar um zap, cara, tem isso aqui, preciso urgentemente estar em São Paulo pra te fornecer no Nacional, então, ó, corre, 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 beleza? Eu tenho alguns cards cardosos aqui que eu vou até mostrar aqui pra galera, ó, temos Tririon, temos bastante Livro Românticos aqui, a gente tem muita coisa aqui que eu andei abrindo algumas boxes aqui com as galeras, beleza? E eu tenho que colocar aqui de volta, e vamos que vamos, né, eu acho que eu já abri umas 6, 7 boxes tudo aqui, mas vamos que vamos, eita, mais 3 aqui pro canal aqui em off e a galera abrindo, e partiu, partiu, galera, galera, eu quero saber se a Starlight Rara é mito ou não é mito, tá ligado, cara? Eu já abri tanta booster box que eu não tirei, tá ligado? Na próxima coleção eu vou comprar várias cases, eu vou abrir case fechadora pra ver se sai na case, tá ligado? Porque Jesus, cara, não vem nada. Galera, essa aqui vai ser uma box mais rapidona, assim, ó, já só, tiramos uma Ultra Rara meio bosta já, né? Não gostei dessa nossa primeira Ultra Rara, é algo meio bem ruim, bem ruim pra ser realmente sincero, não é uma Ultra Rara muito boa, pior, é a segunda pior Ultra Rara, acho que a pior Ultra Rara é o campo lá, tá ligado? Mas vamos que vamos, galera, eu confio que há as Secrets aí, a gente vai tirar bastante os Tyrions, os Tyrions lá, a gente vai tirar uma Starlight, cara, vamos descobrir se Starlight é... Pera aí, eu acho que eu já... é o segundo box que eu abro? Não, tem que separar as Suppers aí, meu, tem que separar as Suppers aí, beleza? E vamos abrindo aqui pra ver o que a gente vai tirar mais, é, eu espero realmente tirar bastante Secrets, 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 porque nós queremos é Secrets, não, Secrets não, Secrets é duas que a gente vai tirar de certeza, e... Não acredito que eu tirei outro Dragão, Dragão Pêndulo de Olhos Anômalos, tá, beleza, um Dragão Pêndulo de Olhos Anômalos aqui pra gente, é, ok, ok, okzinho, okzinho, uma carta de 60 reais, não é uma baita de uma Secrets, tomara que a Ultra Secrets compense, né, que não seja um chororô essa box aqui, mas já tiramos uma Ultra e uma Secrets, beleza? Já temos aqui mais ou menos 80 reais, 80 reais, 80 reais, é, tamo longe, né, de se pagar essa Booster Box aqui, galera, e vocês, galera, do que que vocês vão jogar o Grande Nacional, véi? Do Grande Nacional, a galera só pensando em combo, cara, cara, eu comprei várias cases, né, reservei no caso, né, de Fantasmas do Passado pra chegar lá com material pra galera, pra fornecer pra galera lá pro Nacional. Infelizmente, Fantasmas dos Passados não vai tá valendo, com certeza o Despia, quem tem o, 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 o Despia, assim, vai ter pouco Despia, acredito que vai ter muito Sword Soul no torneio, tá ligado? Ó, foi só falar, né, isso aqui é o, é o Espantagarra, também não é uma Ultra Rara muito boa, aí tá, essa box aqui tá zicada, hein, a gente abriu duas ou três, duas boxes, acho sensacionais, né, Então, a zica vem, né, a zica vem mais cedo ou mais tarde, a zica vem, né, e eu espero que venha uma Starlight aqui pra gente, porque até agora não vi essa Starlight, mas eu confio, hashtag eu confio que vai vir uma Starlight aí pra gente, hein, pô, cara, porque, caraca, véi, eu já vi tanta box e não tira essa Starlight, não tira, não tira, não tira, não tira, tem que tá em algum lugar essa Starlight, é mito, é mito, é mito, é mitozera demais, mas voltando agora ao meta do, 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 do Nacional, cara, como o, o, opa, 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 é secreta? É secreta, diz que é Tyrion, Tyrion, uh, 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 chupa a sociedade, rei Regulus aqui pra gente, chupa a secreta mais cara da coleção na nossa mão, ó, 300 continha aqui pra gente aí, galera, 300 pila aí fica fácil, né, aí a box já se pagou, já se pagou não, porque tá um pouquinho longe, né, mas, pô, é, Tyrion aqui pra gente, grande rei Regulus, rei Regulus, 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 Regulus aqui pra gente, Tyrion, rei Regulus, topzera demais, cara, tá faltando só vir agora Starlight, tá ligado, a gente tem bastante Busteros aqui, e vamos rezar pra vir uma Starlight aqui, ó, rei aqui, ó, primeira vez, cartinha de 300 conto, aí sim, aí sim, aí, aí eu botei fé, aí eu botei fé, aí a sociedade tá feliz, aí a sociedade tá feliz pra caramba, chupa demais aí, mais rei Regulus aqui, pô, é o terceiro, acho que eu tiro, é o terceiro rei Regulus, ou o segundo, não me lembro, tem um aqui, mas eu acho que já tirei outro e vendi, é isso mesmo, eu já tirei três, já tirei exatamente três rei Regulus, e a gente só vai, só vai, pô, topzera demais, topzera demais, pô, já tô até mais tranquilo, bem mais tranquilo, meu, já tô super tranquilo, é, tô aqui, ó, na tranquilidade, não tem mais como vir secreta, né, que já tiramos duas secretas aqui, tiramos uma, né, 60 mais 300, 360 reais insecretas, bom, 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 e duas ultras mais ou menos, né, vamos lá, cada outra ali, opa, e já outra ultra, hein, Cara, a gente tá tirando bastante ultra, hein, cara, falta, tipo, 13 busters aqui, é pra ter uma ultra, eu acho que a Starlight tá aqui, cara, não pode ser uma printagem, assim, horrível, a gente vai tirar um monte de super seguido, velho, caraca, a gente tem que, tipo assim, ó, uma ultra, essa aqui também tá baratinha, cara, será, velho, será, meu, será que a gente vai tirar um buster com Starlight, velho, é, hashtag eu confio, hein, cara, porque, tipo, a gente tem, pô, ô, tipo, Nesse lado aqui da box aqui, pô, vem um monte de super seguido, é complicado, tá ligado, por isso que eu falo, cara, buster é muita sorte, tu não sabe exatamente onde que tá esse secret, secret super, vocês viram aí, cara, que, teoricamente, desse lado que a gente vai abrir aqui é pra ter uma ultra e uma porrada de buster, tá ligado, imagina a pessoa que, ah, eu vou comprar um lado da box, ela comprou o lado da box que zicou total, tá ligado, aí ela chora, aí ela chora demais, aí ela chora demais, a gente só tem mais uma ultra pelos nossos cálculos, pra mim, o resto é tudo super, literalmente, o resto é tudo super e, vamos ver, né, vamos ver, tomara que a ultra seja o campo, tá ligado, ô, 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 opa, esse zumbizinho também tá bem gote, tá bem gote aqui pra gente, esse zumbizinho aqui pra nós aqui, e é isso, hein, galera, e é isso, e é isso que a gente tá indo aqui, ó, eu acho que já é o isso aqui, hein, já é o isso aqui, hein, já é o, já é, opa, ultra, olha só, cara, vocês viram, cara, a gente vai tirar uma metade de uma box aqui, hora cheia de super, imagina, a pessoa fala, ah, eu quero aquela metade da box, aí ela escolhe a metade errada, e tipo, e tira só super e uma ultra, é de se chorar, cara, é de se chorar, é de se chorar mesmo, velho, olha só, só tá vindo super, 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 mais super desse lado aqui da box, aí a pessoa chora, a pessoa chora, 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 e com razão, né, velho, com razão, pô, imagina gastar a rajada que ali, olha só, só vem super agora, tomara que a Starlight esteja aí, pô, aí a pessoa, pô, tira, tirou uma Starlight, cara, mas é, pô, a gente já tirou o King Regulus aqui, tá ligado, mas caraca, meu, caraca, que infelicidade, velho, que, e, ó, tiramos a última, a última ultra aqui da box, que é uma pintura do clima, cara, é, a spell lá dos, eita, vamos subir isso aqui mais um pouco, aqui, ó, aqui, ó, a spell lá do, é, do Styron, velho, tá muito difícil isso aí, cara, eu não tirei uma até agora, tá ligado, a gente tem, ó, mais três Busters aqui, cara, eu abri uma Booster Box em 10 minutos, tá, tipo, su, massa, 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 porque aí fica um, 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 two Fox Speed, e a galera vê mais rápido, tá ligado, mas tipo, caraca, velho, caraca mesmo, velho, caraquinha, 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 olha só, já Elvis, só super agora, só super, 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 super atrás de super agora, pô, que droga, hein, meu, pô, praticamente veio em 13 Busters, 13 Busters, ou é 12, 12, acho que é 12 Busters, Só veio uma Ultra e 11 Super, tá ligado? Tipo, é de se chorar, velho, é de se chorar Se a pessoa escolhe o lado errado ali, ela chora Ela senta, ela senta na farofa Ih, olha só Fechamos a nossa Booster Box aqui Foi, com certeza, uma Booster Box muito boa Porque veio o Rei Regulus, né? Mais, né? Mas a pessoa, é de se chorar, velho É de se chorar mesmo, olha só Olha só, aqui 360 20, vai, 20 com 40 aqui 400 Isso daqui acho que tá uns 30, isso daqui uns 20 450, mais ou menos, 450 pila Pô, o Rei Regulus salvou demais Essa Box aqui, mas a Sampley aqui Tirou mais ou menos uns 500 e poucos reais aqui De loot na Box É um loot razoável pra essa coleção Mas literalmente o Rei Regulus Salvando novamente a nossa pele Mas, pô, é de se pensar, tá ligado? Porque tipo, caraca, velho Complicado, pô, eles poderiam meio que balancear Eu achei, pô, já tirei tudo no começo O outro lado ali, eu vou Vai vir Starlight Cara, Starlight é mito, cara Até agora, nunca vi nem o cor e o cheiro de uma Starlight Tá ligado? Mas é isso, galera Muito obrigado pela Unbox aí Deixa o teu like E valeu Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí